O Ministério Público da Venezuela abriu nesta sexta-feira uma nova investigação contra a líder opositora Maria Corina Machado. A política é acusada de traição à pátria por conspirar com o governo de Joe Biden para promover nos Estados Unidos um projeto de lei para isolar economicamente o governo de Nicolás Maduro. O Ministério Público afirmou em um comunicado que os pronunciamentos de Maria Corina em torno desse projeto de lei a envolvem gravemente e constituem a prática dos crimes de traição à pátria. O Ministério Público venezuelano também investiga Maria Corina Machado por supostamente divulgar em um site 80% das atas eleitorais, algo que, segundo a oposição, seria a prova de que Edmundo González Urrutia venceu as eleições presidenciais. Maria Corina também está sendo investigada por instigação à insurreição das Forças Armadas após as eleições que proclamaram Maduro para um terceiro mandato consecutivo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei bipartidário que proíbe a assinatura de contratos com pessoas que realizem negócios com o governo de Nicolás Maduro ou com qualquer outro não reconhecido como legítimo pelos Estados Unidos. Caracas classificou o projeto como um ataque criminoso, alegando que viola a Carta das Nações Unidas.